Recentemente publicamos a matéria, droga no altar, quem são os pastores viciados em cocaína. Como sempre, milhares de pessoas criticaram o site e nos acusaram de estar mentindo e fazendo sensacionalismo. Alguns juraram inclusive que era impossível que nos altares existam pessoas drogadas. E no dia seguinte, explodiu de forma lamentável e assustadora, a bomba de que a cantora Daniela Araújo é usuária de drogas. Essa história transeptou na alguns assuntos que denunciamos diariamente aqui, e que são simplesmente tratados como fofoca e até calumnia, quando na verdade, é um alerta a essa geração. Além da triste realidade de pastores e artistas que estão no altar sob efeito de drogas, também é inegável que o homossexualismo está nele, e ainda em maior proporção. São cantores, pastores e sobretudo, grandes referências no meio evangélico que simplesmente adotam essa realidade e vivem uma vida dupla. Ainda pior do que existir essa realidade, é o fato de muitos líderes religiosos saberem, e simplesmente ignorarem. Fazendo esse artista manter em suas agendas e girando a roda do capitalismo gospel baseada em mentiras e enganação. No entanto, como temos feito há anos, iremos ainda essa semana, revelar quem é a estrela gospel tem que a lésbica, muita gente sabe, e mesmo assim, prefere se omitir. Enquanto isso, ela continua nos altares, sendo sustentada por dízimos e ofertas que deveriam servir para manter os órfãs e viúvas. Por isso, é muito importante que você se inscreva em nosso canal, e ative as notificações, para ser informado no momento em que esse vídeo for publicado. Essa geração precisa aprender a denunciar o pecado. Não esqueça, se inscreva agora e continue conosco. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.